Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Carlos Manuel. Hoje nós vamos tratar especificamente de um teste muito, muito, muito importante que é feito nos laboratórios de análise de semente no Brasil, afora e no mundo. Um teste que nos ajuda bastante a identificar alguns problemas ou não das sementes que alguma situação de danos provocados por percevejo, danos por injúria, amassamento, enfim. A gente tem um importante teste que é chamado de teste do tetrasóleo, que é um sal em que a gente trabalha embebendo essas sementes nesse sal e a gente com isso consegue identificar alguns problemas nas sementes. Então nós vamos falar um pouquinho sinteticamente desse teste, passando algumas informações importantes para vocês que é de suma importância para a condução dos testes, do teste no caso especificamente do teste tetrasóleo. Tá bom? Vamos lá. Bom, iniciando mesmo a situação, sempre a gente fala de testes de análise de sementes, a gente fala das regras para análise de semente e o teste do tetrasóleo, ele está inserido no capítulo 6, na página 225 dessas regras para análise de semente lá. Nós temos todas as informações pertinentes a como fazer e quais os procedimentos e todas as informações e as explicações pertinentes ao teste tetrasóleo. Aqui nós vamos fazer uma síntese visando ser um pouco mais rápido no processo, mas as regras para análise de semente nesse capítulo identificam todos os procedimentos de uma maneira mais completa, tá? Então, acessem, baixem as regras para análise de semente para que vocês tenham mais informação, ok? Vamos lá. Bom, quais os objetivos e as aplicações desse teste de tetrasóleo? Bom, a primeira coisa, uma das coisas que esse teste se torna muito importante para a análise de semente é determinar se a semente está apresentando ou não dormência. Então, a semente dormente, ela não germina. Por que ela não está germinando? Por que aquela semente, de maneira geral, ela embebeu água ou está dura e não germinou? Ela está viva? Ela não está? Então, determinar rapidamente essa viabilidade dessa semente. Um outro aspecto é determinar a viabilidade das sementes que, quando no final do teste, ocorre uma alta porcentagem de sementes não germinadas. O que aconteceu? Sementes não germinadas. Tem sementes duras, sementes mortas, sementes doentes, sementes dormentes. O que aconteceu com esse lote de sementes, com essa amostra, que fez com que haja uma porcentagem grande de sementes não germinadas? Esse teste consegue identificar os possíveis problemas. Podemos dizer que o teste tetrasólico resolve os problemas encontrados no teste de germinação quando ocorre uma presença de um grande número de plântulas anormais, seja deterioradas, deformadas ou danificadas. O que aconteceu? Que essa semente não conseguiu, através do teste de germinação, produzir uma plântula normal. E as plântulas estão anormais. O que aconteceu? O teste tetrasólico também consegue nos mostrar alguns caminhos. E também determina a viabilidade de sementes após tratamentos pré-germinativos, danos por secagem, por insetos, por umidade, bem como detectar danos mecânicos na colheita do beneficiamento. Esse teste é muito completo, porque ele identifica uma série de situações em que, ao identificar um sintoma na semente de um dano, por exemplo, por inseto, a gente observa, a gente pode levar isso para o campo e mostrar ao produtor, à empresa produtora, qual o melhor procedimento para evitar esse inseto no campo, por exemplo, um percevejo, um ataque de percevejo. Então, é importante a gente ter esse teste tetrasólico na rotina do laboratório. Quando a gente fala dos princípios do teste, como é que o teste funciona especificamente, fazendo uma explicação rápida aqui? Bom, esse teste tetrasólico determina indiretamente a atividade respiratória nas células que compõem os tecidos das sementes. Então, ele atua diretamente ali no ciclo de Krebs, atua diretamente nas mitocôndrias. E ele identifica essas enzimas desidrogenases, especificamente amalato desidrogenase. Essas enzimas, elas reduzem esse sal de tetrasólico, que é 2, 3, 5, trifenilclorea de tetrasólico, ou TCC, nos tecidos vivos. Então, tendo essa atividade das enzimas desidrogenases, no caso, dentro das células, essas enzimas conseguem reduzir esse sal de tetrasólico, e formando um composto chamado trifenilformazin. Então, quando a semente é imersa numa solução de tetrasólico, ou de TCT, essa solução, ela difunde através dos tecidos, ocorre uma reação de redução desse sal de tetrasólico, e forma um composto vermelho, conhecido como trifenilformazin. Então, a semente, quando ela está viva, ela fica vermelha, quando em contato com o sal de tetrasólico, com essa solução de sal de tetrasólico. E aí, ocorre isso, né? Então, o trifenilclorea de tetrasólico é incolor, difusível, né? Difunde pelas células. As enzimas desidrogenases, e aí eu citei a malata desidrogenase, reduz esse sal de tetrasólico em um composto trifenilformazin, que ele dá um aspecto vermelho e que é não difusível. Então, essa é uma reação de redução, né? Que resulta nessa coloração, tá? Bom, e aí, quando esse sal de tetrasólico é reduzido, identifica-se que há uma atividade respiratória nas mitocôndrias, ou seja, as células estão vivas. Se o tecido está normal, a cor é a vermelha clara, o que a gente chama de vermelho carmim. O tecido está normal, está vigoroso, está intacto, a cor é vermelho clara. Quando o tecido está em deterioração, a cor já é um vermelho mais intenso, né? Que dissolveu, né? Que esse sal, ele caminhou por mais tempo nesse tecido. Então, dá um vermelho intenso. E quando o tecido está morto ou não tem atividade nenhuma, não houve coloração, não vai haver coloração. O tecido vai ficar da cor original. Então, é assim a gente consegue identificar pontos de dano, pontos de danos por insetos ou danos mecânicos nas sementes. A gente consegue identificar através da coloração, através do sal de tetrasólico. Então, quais são os procedimentos para a gente fazer essa análise por tetrasólico? A gente chama de teste de tetrasólico comumente, né? É comum a gente falar isso. A amostra de trabalho. 400 sementes divididas em 4 repetições de 100 ou 8,50. Retiradas da onde? Da porção semente pura da análise de pureza. A gente fez uma análise de pureza, retirou o material inerte, retirou outras sementes. Porção semente pura dessa amostra média, dessa amostra de trabalho, a gente retira 400 sementes e faz essas análises, tá? Ocorre um pré-paro das sementes, pode ocorrer um pré-umedecimento dessas sementes, que algumas sementes não necessitam desse pré-umedecimento, outras necessitam, mas quando se faz esse pré-umedecimento, ocorre menos danos para a análise, né? Então, pode ser um umedecimento mais lento, sobre papel ou entre papel, ou embebição direta em água. E aí, a gente pode expor os tecidos também das sementes para a coloração. Como? Perfurando as sementes, escarificando as sementes, cortes longitudinal, transversal, fazer uma incisão, remover o tegumento, justamente para que esse sal entre mais diretamente, ele entre mais em contato com esse tecido que a gente precisa ver se está vivo ou não. Tá? A coloração é interessante, importante que se diga. Essas sementes, elas não podem estar expostas à luz, então, geralmente, a gente coloca essas sementes numa temperatura, numa câmara de germinação, sem ligar a luz de germinação que tem dentro, muitas vezes, das câmaras de germinação. Então, desliga a luz, porque esse sal de tetrasol, ele não pode ficar exposto à luz, porque ele reduz. Temperatura e tempo é de acordo com a espécie, de acordo com o quadro 6.1 das regras para análise de semente, que determina todos os procedimentos, todas, lá tem uma receita de a maioria das espécies, dentro da raça, para que vocês consigam fazer o teste tetrasóleo nas sementes. A avaliação é simples, sementes viáveis e não viáveis. O que é uma semente viável? O que é uma semente não viável? A semente viável e não viável está dentro, também, das explicações do quadro 6.1 da RAS, nós temos várias informações. Na verdade, é o seguinte, se a gente pensar em semente viável, é aquela que está colorida, com o vermelho mais claro, o vermelho carminho. E as sementes não viáveis é que tem partes essenciais da semente que não estão coradas, de vermelho, ou estão no seu tecido morto, ou estão em estado de deterioração, ou seja, um vermelho muito intenso. E a gente vai ver algumas fotos aqui, identificando esses possíveis pontos de sementes não viáveis. A informação dos resultados é a porcentagem média de sementes viáveis, respeitando as tolerâncias máximas da tabela 18.15 da RAS, que a gente vai falar um pouquinho também, dar um exemplo prático aqui para vocês. Então, aqui, essa é uma parte do quadro .1 da RAS, e aí eu coloquei duas espécies aqui mais comuns para a gente, a soja, a Glicinimax. Então, ela requer pré-umedecimento, tipo entre papel, o tempo entre 6 e 16 horas, a temperatura entre 25 e 41. Se a gente colocar 41 graus na câmera, ela fica só 6 horas. O preparo, a cloração é de semente intacta, ou seja, não precisa fazer nenhum corte. A solução de tetrasolio é de 0,75% a 0,1%, tempo de 2,5 a 3 horas, e a temperatura de 35 a 40 graus Celsius. O preparo para avaliação, a gente vai ter que fazer uma bissecção longitudinal através do eixo embrionário, para separar os cotilédmos. Avaliação, coifa, córtex, área de cotilédmos, a observação são consideradas. Aqui nós temos várias observações. A bibliografia do França Neto, que fez essa determinação do teste tetrasolio para a soja. Aqui para milho, entre papel ou areia, um pré-umidecimento é importante, pode ser feito o pré-umidecimento. O preparo e a coloração depois desse pré-umidecimento, uma bissecção longitudinal. A coloração já é um pouquinho mais concentrada do que a soja, 0,1%. No caso aqui de entre papel e areia, aqui é de 1%. Observa-se as superfícies cortadas. Enfim, este quadro determina todas as informações básicas para a gente fazer o teste e conseguir identificar problemas, ou não das sementes, daquele lote, daquela amostra que a gente está trabalhando. Ok? Bom, aqui a gente está colocando umas imagens aqui de como são os cortes, de 1 a 9. Como é que eu vou fazer um corte na semente? O que é uma bissecção longitudinal através do embrião? Aqui, é isso que a gente vai fazer. Corte transversal, corte longitudinal, longitudinal, o 4 aqui é uma perfuração, um furinho, o 5 é um corte longitudinal através da metade distal, o 6 está falando onde é que é, está mostrando como faz, o 7 é um corte longitudinal ao longo do lado do embrião, o 8 é um corte longitudinal ao lado do embrião de sementes de coníferas e os cortes transversais no 9 aqui, em ambos os lados, para abertura da cavidade do embrião e remoção de frações dentro das pernas. Então, aqui nós temos também na RAS, isso está tudo determinado na RAS, como é feito esses cortes para melhor identificação, melhor análise dessas sementes que a gente vai trabalhar. Bom, e aqui alguns conjuntos de imagens, o pré-condicionamento de sementes, ou seja, um pré-umedecimento em sementes de caixa de gearbox, com tela, contendo 40 ml de água, com 16 a 24 horas, a 25 graus. E depois, o pré-condicionamento, as sementes são pré-condicionadas em papel germinação umedecido, e depois elas são colocadas na solução de tetrazole, e depois essas sementes, elas são colocadas na solução a 25 graus, e aí, ao final do tempo determinado dentro da RAS, as sementes começam a ficar com aspecto de coloração mais avermelhada. E aí, a gente tem a caracterização de uma semente viável. Aqui é uma imagem de uma foto de uma semente de soja, de alta qualidade. A gente observa que a coloração ela está avermelhada, tem uma atividade, o eixo embrionário está com o vermelho carmin mais claro, não há cortes, não há trincas, nem na pluma, não no córtex, nem no cilindro central, no hipocótilo, na radícula. O tegumento, evidentemente, foi removido aqui, a face externa da semente, a face interna, ilustrando o padrão de difusão da coloração do tetrazole, região vascular circundada por linha pontilhada, é aqui, tá? Aqui, uma semente de milho também, né? Uma semente viável, é uma caracterização, ou seja, o endosperma, ele não cora, porque ele não tem um tecido vivo aqui, é só reserva, então a região do escutelo ocorre uma coloração, porque tem atividade respiratória, região do escutelo, que é o cotiledo, e aí, as estruturas, né? A plúmula, o coleóptilo, o pluma, o mesocótilo, o radículo, e a coleorrisa. Está aqui. E aí, nós podemos caracterizar também as sementes inviáveis. Olha aqui, uma sequência de imagens das sementes de algodão, feita pelo professor Vompinho, de Lavras. Aqui a gente observa a semente de algodão colorida, semente de alto vigor, a semente com danos mecânicos, a gente observa aqui, que a semente já tem algum vermelho mais intenso ser provocado por um dano e aí o tecido está em estado de decomposição, a semente por dano provocado por percevejo, onde o percevejo sugou, a semente, ela não corou, o tecido está morto, e um dano provocado por umidade em excesso, onde a gente observa um dano aqui provocado se o tecido está morto. Aqui a gente observa também outras sementes, vamos lá, semente de amendoim, com danos, mecânico imediato, com dano latente, sementes com dano provocado por percevejo, olha, o inseto tinha aqui, aqui sugou essa semente e aqui o tecido necrosou. Semente com dano por umidade, excesso de umidade no teste, aqui sementes de feijão, sementes de alto vigor, sementes com dano mecânico, em estado, é um vermelho mais intenso, sementes com dano provocado por percevejo, aonde o percevejo sugou, não há atividade mais nessa semente, semente com dano por umidade. Então a gente observa que o teste de tetrasol, ele consegue mostrar para a gente algumas situações em que é possível enxergar o que aconteceu, foi na colheita, foi no campo, foi no processo de beneficiamento, aonde teve este dano, a gente observa aqui a semente de milho, viável e vigorosa, a gente observa uma semente viável, não vigorosa, mas que teve um dano aqui, na região inferior do escutelo, está vendo aqui, mais clarinho aqui. Nós temos uma semente viável, não vigorosa, com dano na região da plúmula aqui, e uma semente não viável, com dano mecânico, afetando a parte do escutelo, danificando o coleóptilo e pluma, está vendo aqui e aqui, é uma semente não viável. Pegando a semente de soja, sementes de alto vigor, sementes com dano mecânico, bem aqui na região, na região do eixo embrionário, sementes com dano provocado por cerveja, onde sugou, não tem mais atividade, morreu o tecido, sementes com dano por umidade, quando ocorre uma embebição rápida de umidade, as sementes têm essa sintomatologia aqui, que pode ser até pelo teste de germinação, por isso que elas não germinaram, porque embebeu rápido demais a água. Temos outra aqui, semente de tomate, semente viável e vigorosa, aqui tem uma semente viável e não vigorosa, com alguns pontos aqui, sem atividade já, semente não viável, e a semente não viável morta, na verdade. Semente de trigo, semente viável e vigorosa, o tecido aqui, o escutelo bem vigoroso, aqui tem uma semente viável e não vigorosa, que a gente já tem algum danozinho aqui, provocado por algum impacto, pode ser, as sementes não viável, e a semente morta, ou seja, sem atividade nenhuma. Então, aí um exemplo prático, como é que a gente trabalha com isso? Então, a gente pega as quatro repetições de 100 sementes, coloca no teste tetrasol, na solução, respeitando o 4.1 da raça, e aí, a gente observa que no final do teste, a gente tem, na repetição de 100 sementes, 1, 2, 3 e 4, nós temos essa situação, 95% 95 sementes viáveis e 5 não viáveis, 92 e 8, 97 e 3, 96 e 4. O resultado final é a média, das quatro, que deu 95, tá? A diferença entre a maior e a menor, é de 5%, é uma informação importante que a gente precisa. E aí, a gente vai na tabela 18.15 da raça. Então, para 95% de sementes viáveis, a gente vai na coluna de quatro repetições de 100 sementes, e verifica que a tolerância é 9%. Olha aqui. Para 95%, para a repetição de 4% de sementes, a tolerância máxima é de 9%, tá? E aí, quando a gente, como a gente tem uma diferença de 5% entre uma maior e a menor, a gente observa que o resultado é menor que 9%, então o resultado deste teste aqui é válido. Então, é assim que a gente faz o procedimento para ver se essas sementes são viáveis ou não viáveis, ou inviáveis, ok? Aqui já a tabela. Ok, gente, espero que tenham compreendido as explicações, estou sempre à disposição nas mensagens, tento responder da melhor maneira e sempre com a maior rapidez possível, tá? Fiquem em paz, se cuidem, grande abraço, até mais. Tchau.